Olá, estamos com você hoje, mais um dia, este é o dia que o nosso Deus fez e ele fez ele para nós, você hoje vai estar diante da palavra do Senhor e essa é uma oportunidade que ele te dá também de você estudar, ouvir e de você deixar essa palavra entrar no teu coração. Este é o programa Abrindo a Bíblia, Abrindo as Escrituras e hoje nós vamos abri-la numa passagem dos Evangelhos, do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Estaremos falando do versículo 15 ao versículo 17, a passagem onde Jesus faz questão de estar na companhia dos publicanos, dos pecadores. E ali ele é criticado, nosso tema está aí na tua tela, Jesus o amigo de todos. Jesus não fazia excepção, ele almoçava, jantava, tinha companhia, conversava e ele tinha esse desejo de vir, o propósito dele foi esse, salvar vidas, salvar pessoas. E para isso, ele tinha também, claro, um relacionamento, uma amizade com essas pessoas. Portanto, hoje, se você tem uma Bíblia, abra ela comigo em Marcos, capítulo 2. Estaremos falando sobre este tema tão tremendo. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas, Iadã. Uma igreja atuante, uma igreja abençoadora e você vai poder conhecer um pouco mais através do site que está aí na tua tela. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma escola de excelência, cujo contato você poderá também ver aí na tua tela. Este programa é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E esse programa é um oferecimento de todos os mantenedores, especialmente daqueles que investem, que semeiam aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Que o Senhor lhe abençoe e continue lhe capacitando a orar, interceder e abençoar com a tua oferta voluntária este Ministério da Palavra. Amém? O Senhor há de te recompensar, porque você também está oferecendo esta programação a partir do momento que você está contribuindo, semeando, abençoando com as tuas ofertas e claro, com a tua oração também. No final deste programa nós vamos orar com você, nós vamos orar pela tua vida, orar pela tua necessidade, você poderá já vir na tua tela um número, fazer uso desse número, porque você poderá ligar para nós e nós iremos orar com você, orar pela tua vida, pela tua necessidade, pela tua família, pela tua porta, que muitas vezes você precisa que seja aberta uma porta, orar também por necessidades físicas, um problema de saúde, orar por aquilo que está no teu coração. Se junte a nós, nós estamos aguardando por você. Aí na tua tela tem um telefone que aparece agora, mas durante toda a programação você vai poder ver e vai poder ligar para nós também, tá bom? Então, a gente vai para um rápido intervalo agora e nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Minha Bíblia já está aberta aqui em Marcos capítulo 2. Nós estaremos falando sobre este tema, Jesus, o amigo de todos. Eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.